O primeiro semestre de 2024 aqueceu o comércio de veículos novos e usados. A estatística aponta um crescimento de 21% nos financiamentos. O empresário de Governador Valadares comemora os resultados positivos. A turma está aí só comprando carro. Balança! Foram 3,4 milhões de unidades financiadas nos seis primeiros meses deste ano. Os dados são da B3, Bolsa de Valores do Brasil. Para se ter uma ideia, só do mês passado foram 584 mil financiamentos. Os bons resultados refletiram no balanço desta agência de veículos em Governador Valadares. Esse ano, esse primeiro semestre foi muito bom em termos de financiamento. Houve uma melhora expressiva, que as taxas estão bem melhores do que o final do ano passado. Hoje nós estamos financiando com taxas de a partir de 1,27. E já com tendência para o segundo semestre, agora com taxas a partir de 1,09. Conforme a B3, o resultado foi o melhor desempenho desde 2011, quando foram vendidos 3 milhões de veículos com o auxílio das linhas de crédito. Este especialista em finanças aponta alguns fatores para o índice positivo de financiamentos. Tem duas variáveis muito importantes. Existem outras, mas as duas mais impactaram nessa questão do aumento do financiamento. A questão do carro elétrico, o mercado elétrico está entrando no nosso país. E as montadoras tradicionais, elas não podem baixar o preço dos seus veículos. Então, elas estão melhorando as condições de financiamento para atrair o cliente. E a segunda variável é o CDI. A queda da taxa Selic também está efetuando a queixa, a queda, essa queda, perdão, da taxa CDI. A taxa CDI é a taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre eles. Então, com essa taxa CDI menor, automaticamente o cliente também vai pagar um pouco menos de juros no financiamento de um modo geral. Então, essas facilidades de um modo geral estão melhorando o financiamento de veículos no Brasil. A mudança de alguns critérios também colaboram para que as pessoas consigam o financiamento. Explica Marcos. Quando nós falamos da burocracia de um modo geral para financiar, ficou mais fácil. Antigamente precisava do comprovante de renda, o clássico, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia, alguns bancos permitem que você comprove a sua renda de uma maneira diferente. Extrato bancário, de um modo geral. E os bancos digitais permitem isso. Você consegue fazer o clássico PIX e outras variáveis de maneira que você consegue fazer transferência e comprovar isso no momento que for fazer o financiamento.